O atributo mais incompreendido do jogo, por incrível que pareça, é a sorte, principalmente porque o próprio nome já vai te induzir ao erro. Se você já jogou RPG, provavelmente a sorte tinha alguma coisa a ver com melhorar suas chances de sucesso em alguma coisa, seja em dar dano crítico ou achar algo mais raro num baú. Então não seria exagero imaginar que quando você usaria a oferenda de sorte, você teria mais chances de ganhar itens raros dos baús. Até porque eu mesmo não conseguiria imaginar outra funcionalidade pra sorte do DVD. E se você também pensa assim, você não está sozinho. Pois é, eu já fui perguntado várias e várias vezes em live qual seria o efeito da sorte. E absolutamente ninguém acredita quando eu digo pra que ela serve, pois meio que não faz tanto sentido assim ela só funcionar pra uma coisa. Dentro do jogo nós temos 6 oferendas que aumentam a sua sorte. 3 aumentam individualmente a sua sorte em mais 1, mais 2 e até mais 3%. E as 3 outras oferendas aumentam a sorte do seu time em mais 1, mais 2 e até mais 3%. Então no caso de todo mundo utilizar a jarra dos lábios salgados, você pode ter até um máximo de 12% de sorte a mais só através de oferendas. E aí você ainda pode somar isso a perk do Ace que se chama Up the Ant. E aí você conseguiria mais 9% de sorte. E no caso de você também utilizar a perk Carne Escorregadia, você conseguiria também mais 4% de sorte. Mas peraí Profits, você está dizendo que Carne Escorregadia aumenta a sorte? Mas eu tenho aqui por escrito dizendo que Carne Escorregadia aumenta a chance de escapar do gancho. Não fala nada sobre sorte. Pois é, chablauzinho, eu estava tentando chegar nesse ponto sem te assustar. Mas eu acho que eu vou ter que puxar o band-aid. Dentro do DBD, a sorte só afeta nas chances de sair do gancho. E se você não acredita em mim, até porque ninguém é obrigado a nada, eu tenho dois artigos aqui que confirmam isso. Basta você pesquisar no Google os termos DBD e Lucky, que é sorte em inglês, que você vai achar os dois artigos. No primeiro artigo, nós vemos explicitamente o jornalista dizer que a sorte não é usada na maior parte do tempo. E que você usa o atributo de sorte apenas para escapar do gancho. E lá embaixo nós temos também, em que a sorte afeta. E aí eu vou meio que parafrasear. A sorte não afeta na sua chance de pegar itens do baú, não afeta as suas skill checks e nem na sua capacidade de fugir das armadilhas. E essa última era meio que falsa há algum tempo atrás, até porque você conseguia utilizar a sorte para escapar de traps do trapper. Mas isso já foi pateado. E voltando, a única vez que você vai utilizar a sua sorte é ao escapar do gancho. Mas Profits, isso aí é um artigo aleatório, isso não prova nada. Tá certo, Xablauzinho, não é só esse artigo que aponta isso. Mas também o próprio site do DBD Wiki, que é o site mais confiável de informações do DBD, lá também diz a mesma coisa. Contrário a crença popular, a sorte não afeta na raridade de itens encontrados em baús, apenas afeta em escapar do gancho. Pois é, morreu Maria Preá. Para quem não sabe, quando você está no seu primeiro gancho, você tem aquela opção de tentar escapar. E caso você não tenha porque carne escorregadia, você tem apenas 3 tentativas. E cada uma delas te oferece 4% de chance de escapar do gancho. E você lembra as oferendas de sorte que eu falei? Pois é, elas te dão maior chance de conseguir escapar sozinho. E por exemplo, caso seu time inteiro esteja com carne escorregadia, up the ante e lábios salgados depois de comer muita batata frita... Me perdoem, eu não me segurei. Muito provavelmente todo mundo consegue escapar sozinho do gancho. Aliás, melhor ainda, com o Deliveries você tecnicamente teria 100% de sorte. Mas também teria menos 100% da diversão em relação à build anterior. Aí você escolhe o que você quiser. Mas agora que você sabe o verdadeiro efeito da sorte no DBD, a gente finalmente chegou no ponto que eu queria chegar. A sorte é um atributo antigo e sem muita utilidade. É como se ele fosse um apêndice que por não ter sido utilizado, ele não evoluiu. E ele apenas ficou meio solto e sem muita finalidade. Será que seria uma boa ideia a Behavior fazer um rework na sorte e adicionar mais utilidade a ela? Como por exemplo, achar mais itens raros no baú. Ou ao menos ter uma chance melhor de escapar de armadilhas do Trapper ou armadilhas da Pig. É algo pra se pensar, não é como se você visse muitos Trappers ou muitas Pigs por aí. E não é como se todo mundo utilizasse uma build de sorte. Então isso poderia não só valorizar itens e vantagens esquecidas, como também poderia adicionar um novo tipo de build para lidar contra killers que usam RNG. Mas eu tenho um contraponto do porquê isso não aconteceu ainda. Imagina você de Trapper, um killer que requer muita preparação e perde muitos genes no começo do jogo. Você pega um cara na armadilha e vê ele escapando de primeira, essa é a pior situação possível. E eu posso dizer que é a mesma sensação com a Pig vendo um sobrevivente escapar de primeira da sua Trapper. Então por esse lado, eu entendo porque a Behavior deve se sentir de mãos atadas para mudar esse atributo que poderia punir ainda mais killers que nem são tão fortes assim. Você acha que eles deveriam fazer o rework na sorte, remover ou deixar ela como está? Os reworks da Behavior são meio imprevisíveis, como é o caso do rework do Mobile, que foi extremamente polêmico, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.